Dink, finalmente a gente chegou aqui, eu não tô acreditando cara, a gente finalmente achou a casa do Resende no Minecraft Eba, eu tava muito ansioso Eu também, e olha velho, demorou muito, pessoal, demorou muito pra gente achar essa casa porque olha, ela é no meio do nada, vocês podem ver, não tem nada aqui perto Mas eu vou fazer um desafio, eu quero ver quem consegue deixar um like e se inscrever no canal antes da gente entrar na casa correndo hein Será que alguém vai conseguir? Eu acho que vai Então vamos lá, eu vou contar até 3 e a gente entra, vai lá pessoal, deixa o like e se inscreve no canal agora hein E é 1, é 2, é 3 e entra Dink, vamos correndo, correndo A gente já tá dentro, que legal E aí, quem conseguiu se inscrever e já deixar o like, comenta aí embaixo pra gente saber porque eu vou dar coraçãozinho no nome de todo mundo, tá bom? Então vamos lá, pessoal, a gente antes falou com o Resende, tá bom? O Resende mandou a localização, você tá com o celular aí Dink? Ah, tô Pera aí Não, mentira, na verdade eu nem trouxe Ah, mas pessoal, o que? Porque eu vim preparado pra entrar na piscina, olha meu óculos de sol Que isso? Você trouxe um óculos de sol? Ué Uhum Ih, pena que eu não trouxe o meu e tá fazendo mó sol, não tem nenhuma nuvem Pessoal, o Resende mandou a localização da casa dele pra gente, tá bom? Então, ele sabe que a gente tá aqui, o Resende já falou com a gente, ele é nosso amigo né Dink? É verdade, é verdade, ele é muito nosso amigo Só que agora, pessoal, o Resende não tá na casa, parece que ele teve que gravar um vídeo lá com a Emily, com a Virginia, com o Adriano, parece É, ele foi fazer o desafio na rua, era com o carro Ah, então tá explicado, é por isso que o carro dele não tá aqui, olha, eu acho que aqui é a garagem, né? Uhum Ah, então, então vamos começar, né? Já que não tem ninguém aqui, a gente pode cuidar da casa e já olhar tudo É verdade Muito legal Lembrando, pessoal, quem quiser jogar esse mapa no Minecraft, eu vou deixar o download pra vocês aí embaixo, na descrição, quando o vídeo bater 10 mil likes Então, manda esse vídeo pra todo mundo, pra chegar em 10 mil likes o mais rápido possível Dink! Uhum Que da hora O que você tá fazendo aí em cima? Não acredito que já tem como subir aqui nessas pilastras É legal, vamos deitar, vamos deitar É escorregador, não vai não, ó, se liga, ó, vou fazer, vou sentar, nem consigo Vai, vai, vai Que isso? Deixa eu ver 3, 2, 1, tô indo Eu quero também Ai, pera, pera, eu tô conseguindo É muito legal, agora você vai ficar com o bumbum todo ralado Ai, é verdade Você tá com sorte, hein, pequeno E eu tô de cuequinho, agora que eu vi, eu vim sem calça Ai, meu Deus Eu tô de samba canção Ai, meu Deus, tá bom Dink, vamos começar logo, olha, tá até sem porta a casa Vamos fazer assim, ó, você quer começar Ai, tá chovendo, entra pra dentro Ai, meu Deus, logo agora começa a chover, tomara que pare logo Ai, não, não acredito, eu vim preparado pra pular na piscina, como é que eu vou pular com chuva? Verdade É, mas eu acho que não tem problema, a gente pula na chuva mesmo, porque a gente é criança, não dá nada Isso mesmo Olha, a gente já chegou aqui nessa sala, olha como é legal Vamos sentar aqui no sofá, liga a TV aí pra nós sentir Ai, como é que liga? Cadê o controle, Nolan? Ah, eu acho que tá embaixo do sofá Olha aí, olha aí Deixa eu dar uma olhada Ai, seu bobão, é com a cabeça pra lá que... Esse seu óculos não tá ajudando Eu acho que não funciona Você tá ouvindo um barulho de cavalo? Ou sou só eu? Ah, eu acho que deve ser lá em cima Vamos dar uma olhada aqui, ó Pelo que eu lembro dos vídeos, é igualzinho a casa dele mesmo Nossa, o Resíde caprichou nessa casa Olha, aqui é a cozinha Nossa, eu tô morrendo de fome Será que tem coisa na geladeira? Não tem E no micro-ondas? No armário? Ah, Dick, não pega as coisas? Eu acho que é feio O Resíde deixou a gente vir, mas eu não sei se ele vai gostar da gente ver as coisas não, hein É, e você vai... Ô, Nolan, mas pera aí O que é aqui nessa porta aqui misteriosa? Ah, entra aí pra saber Mas eu tenho medo Ah, eu entro primeiro, seu medroso Não é nada Só tem algumas bebidas Ah, eu vou passar minha roupa Por que que tem um negócio de passar roupa junto com o suco? Ah, aqui é depósito Que estranho É, Dick, isso que você falou faz sentido Então, vamos continuar olhando lá Porque essa região da casa aqui, a gente já olhou Pera, eu acho que aqui é a entrada da garagem que a gente tava, né Dick? Por que que já tá de noite? Será que passou? Eu acho que essa casa do Resíde no Minecraft é enfeitiçada Porque a gente entrou aqui e só piscou, pronto, já tá de noite Que estranho Eu acho que ele tá tentando trollar a gente Será que tem alguma câmera aqui filmando e a gente tá igual dois bobão pro vídeo dele? Não é possível, eu vou procurar Ah, pera, então vamos procurar Já sei, se tiver alguma câmera é na sala de edição Vem comigo pra gente olhar É verdade, vamos lá Aqui Nossa, que legal Tem muita coisa aqui Achei É, mas eu acho que ela não tava filmando Por que que você tá dançando? Você tá gravando? Tô dançando pra câmera Vai lá, eu vou ficar aqui filmando você Vai lá, vai, vai Filma aí que eu vou fazer dancinha Tô filmando, vai Eu acho que essa sua dancinha vai gerar muitos likes Então, pessoal, deixa o like pela dancinha, hein Eu acho que vale a pena Like pela dancinha Vale a pena muito essa dancinha, esse like Mas pera, Jink Já que a gente já viu que não tem pegadinha Eu acho que vale a pena a gente subir lá em cima Subir lá em cima Pros quartos Que que você acha? Mas você vai na frente Eu vou na frente porque aqui é Muito legal Jink? Eu quero que o Rezende depois me explique por que que tem cavalo aqui dentro Noilão? O que é isso? Eu acho que é os cavalos de estimação dele, mas não faz sentido Cadê o aquário dele? Que aquário? Que ele tem na casa dele? Ele não tem um aquário Tem um aquário? Eu não lembro dele ter um aquário Ah, eu lembro Eu não lembro disso não Ah, então eu acho que eu me enganei É, você deve ter se enganado com certeza Ah, e aí eu realmente não sei, Jink Mas depois o pessoal pode comentar aí embaixo pra eu ficar sabendo, né? Ah, então Vamos entrar aqui É, que lugar é esse? Esse é o quarto do Rezende? Que que você achou? É, Jink? 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 Ah, não Você não tá fazendo Ah, não, Jink O Rezende vai brigar com a Jink Eu não fiz nada Você tá agora tomando um banho aqui Dá a descarga lá Que agora A gente Na verdade A gente vai ter que pular aqui Sabe pra fazer o que? Porque Quem é esse quarto? Eu acho que é o do Rezende, né? Eu vou dormir aqui no Rezende Tchau Não, Jink Ele vai ver esse vídeo Não faz isso É verdade, é verdade Arruma, arruma a cama Arruma a cama aqui Pronto, já tá arrumado Já Ele nem vai sentir que a gente passou aqui Mas Já que a gente tá aqui Nessa varandia O que que você acha de a gente ir lá e pular na piscina? Daqui Será que dá? Não, é perigoso Mas e daí? Eu não tenho problema, não Eu não vou pular Minha mãe disse Pra mim tomar muito cuidado Não Pula ali na folha Que lá é seguro Não vai machucar, não Quer ver? Confir em mim Se machucar, eu não pulo Relaxa, ó Vou te dar uma forcinha pra sair, ó Não Ai Ai, meu pé Nem machucou, Jink Para Aqui, ó Aí, pronto, ó Nem machuca Não, não quero mais brincar Ah Você já sentou aqui na área do churrasco, então Pra comer uma carninha, é? É, vai lá assar Ai, pera aí Que já tá com um carvãozinho aqui Mas eu não sei se dá pra assar, não, hein Eu vou deixar aqui mesmo Vou deixar aqui E Se você saber, eu vou pular na piscina Jink, olha que legal O que você pode fazer? Tá vendo aquele escorregador ali? Vai lá, eu vou filmar você descendo daqui Vai lá, vai lá, vai lá, vai lá Tá Vai, 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 vai Sobe aí, sobe aí Mas eu não alcanço Ah, Jink É porque você é muito pequeno Dá um jeito de pular Ah, você tá de suco Deixa eu ver o que eu posso fazer Ah, Jink Ah, não tô acreditando nisso E Hã? Ele não vai fazer isso que eu tô pensando Ele vai construir só pra chegar lá em cima Esse Jink Peguei um pedaço de terra Eu tô olhando, hein Vai, vai, vai Boa, moleque Você conseguiu Agora minha vez Vai Agora, nossa Não dá pra subir Não dá pra subir Espera, espera, espera Chegar na câmera Tá bom, vai, vai, vai Filma eu agora Filma eu 3, 2, 1 Play Vai, vai, vai Uh, tô descendo, tô descendo Uh Muito legal É, já pega esse cartão de memória Porque depois a gente vai passar tudo pra editar, hein Isso Pronto, peguei o cartão O que mais que tem pra gente ver aqui agora? Vou tirar essa terra daqui Calma aí É verdade Deixa bem limpinho aí essa terra, hein Pronto Pronto Limpei até o chão Uhum Boa, Jink Pera, e agora O que que tem mais pra gente olhar pra cá? Uh O que que você tá vendo? Eu achei um Ah Tem um campo de futebol aqui Igual na casa dele A bola é de basquete? E por que que tem uma parte do muro faltando? Uhum Eu acho que essa parte da casa tá em obra ainda Será que a gente podia mostrar? Já sei o que a gente pode brincar E a bola é De futebol com a mão? Ué Não, pera, Jink Você É isso mesmo que você falou? A bola é de basquete? É, olha aí Uxi No campo de futebol? Vai, vamos brincar de vôlei Que estranho Pera, deixa eu ver um negócio aqui nessa Ué Ah, isso é uma bola de basquete mesmo Mas pera, eu vou fazer um gol então Pronto Aqui, ó É, tá uma Empurra, empurra Não, eu vou defender Sai, Jink Não, pera, eu não tô enxergando Ah, que triste Tá bom Mas, Jink Eu acho que já foi muito bom esse dia aqui na casa do Resend Então, o que você acha de a gente ir e depois nós mostra esse vídeo Que óculos é esse? O que você achou do meu óculos? Você trouxe também com você? Ah, eu trouxe três óculos Ó, eu trouxe esse daqui Eu trouxe esse sem lente Que é pra mim fazer um charme E trouxe esse aqui pro sol Ah, então me dá pelo menos um Pra eu encerrar o vídeo Dá, não Te empresto Ah, tá bom Pode ser Qual você gostou mais? O óculos escuro Hum, tá bom Valeu, valeu, valeu Ó, mas me devolve, hein Noylan Esse aqui vai ser meu pra sempre Minha mãe que me deu Ah, então tá bom Eu te devolvo Olha, então pessoal O vídeo vai ficando por aqui Eu espero que vocês tenham gostado aí E pessoal Não se esqueçam de deixar um like, tá bom Porque isso ajuda muito o canal E se inscrevam E ativam o sininho, tá bom Então é isso, pessoal Quem quiser um salve no próximo vídeo Vai lá no meu Twitter E pede pra eu mandar um salve Então é isso Até a próxima Valeu Falou E 500 mil likes Ou quer dizer 10 mil likes Eu vou liberar o download do mapa pra vocês, tá bom Então deixa o like aí Tchau Tchau